Oi, amor! Oi, amor! Tá louca, o que é que tá fazendo aqui no meu quarto, pô? Que bom que você chegou! Vem aqui, vem pra gente aproveitar! Tá louca, é? O que é que tá fazendo aqui, pô? Tem problema, é? Eu vou procurar minha mulher. E quando eu voltar, eu nunca saber que tô aqui nesse quarto, não. Você desaparece! Alô? Alô? Oi, amor! Onde você tá? Eu tô em casa, acabei de sair do quarto. Onde é que você tá? Eu tô em casa também, tô no quarto. Eu tô aqui, no quarto de casa. Cadê você? Eu já acabei de sair do quarto, não tô entendendo nada. Você acabou de sair? Claro que eu lhe vi. Eu vi você saindo do quarto, você me viu, saiu todo assustado. Eu tô aqui te esperando. Vem cá, que tu vai ver que eu tô aqui mesmo. Tá bom, tá bom, tá? Vou voltar. Oi, amor! Tá morrendo de salão de você. Que bom que você chegou. Amor, eu acho que tô ficando maluco. O que tá acontecendo? Mas o que foi, amor? O que tá acontecendo? Não, amor, nada não. Só um pouco cansado. Tá certo. Tá bom, mas eu tá? Tá bom, olha, isso não demora, tá bom? Tô morrendo de salão. Tá bom. Oi, amor. Oi, amor. Que bom que você chegou. Eu sabia que você ia chegar tão cedo hoje. Tudo bem? Tudo bem. O que é essa, amor? Ah, bom, desculpa, minha maior educação. Essa é minha amiga, Laura, de infância. Prazer. Eu não gostei muito dela não, amor. Eu tô muito com a cara dela, né? Eu não tô indo embora. Por que, amor, você tá dizendo isso? Ela só veio aqui trocar um papo comigo. Ele vê o passado. A gente vê o passado. Por que você não tá gostando dela ficar aqui? Não, eu não gostei dela não. Vai entrar embora, por favor. Tá bom, então. Já que você não gostou, eu vou entrar pra eu... Vou pegar minha bolsa. Você entra, toma um banho. E a gente vai dar uma volta eu e ela, tá certo? O que você pensa que tá fazendo aqui, pô? Como assim? O que você tá falando? Tá falando o quê? O que você tá fazendo aqui? Você sabe que eu sou casado, pô. Sim, eu tô aqui porque ela é minha amiga. Do que você tá falando, menino? Você tá conversando, pô. A gente é amante. Amante? Você sabe muito bem disso. Eu amante de você. Você tá ficando doida. Eu acho que você tá me confundindo com alguém. Confundindo. Eu tô confundindo, né? Isso aqui é confusão? Aqui, ó. Isso aqui não é tu, não? Não, claro que não sou eu, não. Você... Isso é só uma menina parecida comigo. Eu sou casada, tô grávida, tô esperando o filho do meu marido. Olha aqui, meu marido. Eu quero vir fazer de palhaço, pô. O quê? Com certeza esse filho é meu. Tá mentindo pra mim, tá querendo me enrolar. Não, que filho é seu. Tá achando até graça esse negócio aí que você tá falando. Claro que o filho não é seu. Meu Deus, você tá ficando doida. Eu sou amiga da sua esposa, amiga de infância. Você tá me confundindo, isso sim. Eu quero me fazer de palhaço. Não pode voltar aqui, não. Eu quero que você vá embora e não falte mais aqui, não. Porque se eu me exposto descobrir, não vai dar certo, pô. Para de estar falando isso, menino. Tu tá enganado. Já tô te falando, já. O que você quer me fazer de palhaço é que você vai ficar comigo. E eu não quero que minha esposa se descubra, não, viu? Me solta, você tá ficando doido. Não, não, amor. Já tô pronta. Olha, eu quero que você acabe com essa amizade hoje. Eu não gostei dela. Você não acaba com essa amizade hoje. Mas, amor, eu não tô entendendo por que você não gosta dela. Dá uma oportunidade pra ela de você se conhecerem melhor. Ela é minha melhor amiga. Amor, eu sei quando a pessoa presta. A gente não presta. Por que você tá dizendo isso? Você nem conhece ela, eu conheço ela. Eu sei que ela não é capaz de fazer nada de ruim comigo. Ah, é, né? Se ela quiser ficar com o teu marido, o que vai fazer? Não. Ela não tem essa capacidade, não. Sabe por quê? Porque ela não vai trair nem o marido dela e nem vai fazer isso comigo. Ah, na moral, já tá decidido. Essa amizade acaba hoje. Beleza? Eu vou subir porque eu tô cansado. O dia foi estressante. E dá tchau aí e acabou. Tá bom. Mas você, antes disso tudo acabar, você pode pegar uma mala de roupa que eu separei pra dar pra ela, por favor? Beleza, eu pego. Quando eu descer com a mala, você vai entregar a mala. Dá tchau que vai entrar, viu? Tá bom. Não demora muito não, tá? Não demora não, porque eu quero que você fique aqui. Fica tranquila, que dessa vez vai dar certo. Aqui, amor. Sim, mas pra onde você vai? Vou entrar, eu preciso pra eu trazer a sua mala. Sim. Essa mala é pra você, são suas roupas. A gente pode pegar e desaparecer daqui. Como assim? História é essa? Como assim? Você pensou que eu nunca ia descobrir, seu safado? Que você tava me traindo esse tempo todo? Você achou que eu nunca ia desconfiar? Ela me disse tudo. Se eu ser bom, se não jeito, agora pegue suas coisas e lave daqui. Ela tá mentindo, amor. Nem conhecia essa mulher. Mentindo. Tu é muito descarado mesmo, dizendo que me amava, que era a única. Quando eu descubro que tu tem mulher, ganhando nós duas ao mesmo tempo. Seu nojento, descarado. Agora você vai assumir da vida de nós duas, tá ouvindo? Pegue as suas coisas e lave. Desapareça daqui. E perdoa, amor. Perdoa nada. Eu posso explicar, eu posso explicar. Explicar, não precisa explicar, ela já tá tudo explicado. Pega as suas coisas e lave. Por favor, amor. Por favor, por favor, nada. Lave. Pegue suas coisas. Vai, pega suas coisas. Lave. Venha. Pegue sua mala. Lave. Seu nojento, vai. Sai daqui. Lavra daqui. Vem se desaparece. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti